Mas, se eu me voltar, se eu levantar Que coisa linda, que coisa linda Pois há menos meus sinhos, só que eu vou tomar Que outros meus sinhos quebrarem na sua boca E então, com o meu braço, os abraços são Dizer pelos meus braços apertados Enfumados, enquanto é a luz Avesse esse beijinho, seu carinho, seu tapete E pra cada volta, tem gosto de como sempre, mas sempre Avesse esse beijinho, seu carinho, seu carinho Avesse esse beijinho, seu carinho Que coisa linda, que coisa linda Pois há menos meus sinhos, só que eu vou tomar Que outros meus sinhos quebrarem na sua boca E então, com o meu braço, os meus braços são Avesse esse beijinho, seu carinho, seu carinho Avesse esse beijinho, seu carinho Música Música